Como ele consegue? Eu vou explicar. A força a ser vencida é seu próprio peso preto que é vertical e para baixo. Ele empurra a parede e tem reação F1 oposta ao empurrão. Empurra a bicicleta para baixo e ela reage com uma força chamada F2, que é oposta. As forças F2 e F1 resultam na força F3, que também é oposta ao peso. Como F3 é igual à força peso, a resultante das duas forças é zero. Portanto, o homem está em equilíbrio. É mole.